Olá, turma! Tudo tranquilo? Estão gostando aí das nossas aulas? Bom, para quem não me conhece, eu sou Monique Alencar e eu sou repórter do Pré-Calouro. Eu estou aqui para contar uma novidade para vocês. Hoje é a estreia do nosso novo quadro, é o Por Dentro da OEA. Eu estou aqui na frente da reitoria da OEA, localizada na Djalma Batista. Eu te convido agora para fazer um tour comigo. Vamos lá? Existem cinco unidades da OEA em Manaus, mas é aqui na reitoria que funciona a sede administrativa. É aqui que trabalha o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores e todos aqueles responsáveis pelas grandes áreas administrativas. OEA começou pensando-se em uma universidade que atingisse o interior do Estado, que oferecesse igualdade de oportunidades aos alunos do interior do Estado do Amazonas, tal como para os alunos da capital. OEA, ao longo desses 15 anos, já formou quase 40 mil profissionais para o mercado de trabalho no nosso Estado e no nosso país e até para o exterior, com quem nós temos mais de 40 parcerias com universidades de prestígio internacionais. Já mandamos para programas de Ciências Sem Fronteiras mais de 200 alunos e colocamos, nos últimos um ano e meio, cerca de 157 professores em programas de doutoramento. Uma universidade que começa a atingir a maturidade aos 15 anos, com 30 cursos de graduação, mais de 12 cursos de pós-graduação em Estrito Censo e quase 50 cursos de pós-graduação em Lato Censo. E a Universidade do Estado do Amazonas tem um papel importante, cuidar e formar aquilo que o Amazonas tem de melhor, o seu capital humano. Na reitoria da OEA, também encontramos as assessorias de comunicação, a jurídica, relações internacionais e editora universitária, todas com atuação direta à gestão superior. Na Secretaria Geral Acadêmica, é onde são realizadas as matrículas, as fichas dos alunos e a emissão de diplomas. Esse é o auditório da OEA, onde a maioria das cerimônias é realizada, inclusive a colação de grau dos alunos. Então, continue ligado nas nossas aulas, que você, com certeza, será o próximo da vez. Até mais! Legenda Adriana Zanotto